Dormido no G4, mais uma vez, é o Goiás Esporte Clube. É, venceu o fora de casa o Guarani. Coloca na tela. Põe o Goiás aí. Ô, delícia, ó. Jogo em casa. União e torcida pra conquistar a sonhada regularidade. Tudo parecia perfeito pro Guarani, que começa o jogo no ataque. Rafael Longhini chuta no canto e Marcos bate roupa. Na falta ensaiada, mais um rebote do goleiro, mas o chute cruzado de Bruno Mendes vai pra fora. O Bugri dominava as ações de ataque. Mas o Goiás não estava em Campinas a passeio, não. O contra-ataque foi a estratégia utilizada pelo Esmeraldino. E dá certo aos 29 minutos. Rafinha ganha na velocidade. Kaique sacruza e Lucão tenta duas vezes para abrir o placar. Leco, 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 leco. O do Goiás na marca dos 29 minutos. Lucão, o artilheiro do Goiás abre o placar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugri sente o golpe e o Goiás descobre a velocidade como arma. Neste lance, o Hernandes chuta uma, duas, três vezes. E a sorte dá uma força para os donos da casa. O chute rasteiro de Matheus Oliveira encerra um primeiro tempo perfeito para os goianos e péssimo para o Bugri. E na etapa final, a situação dos donos da casa só piora. Kaique Sá é parado por Agenor e no rebote, a zaga tira a tentativa de Lucão. O Guarani tem dificuldade para chegar ao ataque. E para a torcida seria ainda pior ver um ex-ponte pretano saindo de campo satisfeito. O cabeceio ruim do Rafael Longuine anunciaria algo ainda pior. Um chute nem tão forte do Kaique Sá, bem de longe. Agenor aceita, 2 a 0. Foi a gota d'água para esvaziar o brinco. Muitos nem viram a bola na trave do Júnior Viçosa. Nem o mais pessimista dos bugrinos poderia imaginar a noite terminando com o domínio goiano no brinco. O Goiás confirma a boa fase e sobe para a terceira posição na Série B. Já o Bugri cai para o sétimo lugar e a distância para o G4 aumenta para 5 pontos. Alvo, quem diria, né? O Goiás que estava lá na razão do rebaixamento. Que arrancada, espetacular, Alvo. Foguete de Esmeraldino, né? Está subindo o Foguete de Esmeraldino? Subindo, subindo. Realmente o Goiás jogou muito bem lá. Ontem bateram em todo mundo de Campinas, né? O Atlético bateu na ponte, o Goiás bateu no Bugri. E para não ter discussão, placar mesmo. E o Bugri pensou que ia dormir. Você falou que o Goiás dormiu no G4. Quem pensava que ia dormir no G4 era o Bugri. Se gásse o jogo poderia... Quem achou que ia dormir no Quecomarga seria o Guarani. Quem está dormindo é o Goiás. É, mas o Goiás foi muito eficiente no seu jogo, Beto. Esse moço aí jogou demais, né? Caique Sá. Caique Sá jogou muito bem. Ontem, quando eu trouxeram a escalação dele aqui, não é comentei. Quisito qualidade técnica, o Caique é melhor do que o Alex Silva. O problema é que o Alex veio para a titularidade, quando veio o titular, o Caique estava na reserva. E aí o Goiás disparou, como é que tira o cara, né? Mas vai ser uma dor de cabeça para o Ney Franca. O Caique Sá jogou muito. Aliás, foi bem. Até o pessoal da TV que estava assistindo estava elogiando muito ele, né? Quem estava preocupado com o Marcos, parou de preocupar. Porque ele já se jogou. Ele recuperou mesmo. Seu Gabriel, seu Jacir, que assiste todo dia a gente aqui, Beto. Ele estava preocupado com o Marcos. Falou, nossa, mas esse goleiro... Foi bem ontem, né? Bem demais. Ele teve um chute lá que ele rebateu, mas ele foi bem. Mas pegou todos nas bolas, deu segurança a torcida. Quantas falhas? Nós estamos cansados de ver o Cássio falhar, o Vanderlei do Santos, o Alisson, que é o titular da seleção brasileira. Então isso acontece. Aquilo foi fatalidade. Foi falha. Grotesca foi. Mas acontece com os grandes goleiros. A diferença do Goiás agora diante do líder cai também, né? Cai, cai. Caiu agora e 5 pontos. 5 pontos, né? 5 pontos. Chegou a ser 10, né? Foi, já foi muito, Beto. O Fortaleza estava lá na frente com o Goiás, estava no Z4. Então aquele negócio que o Giovani falou, que o Fortaleza está dando certo. O Giovani falou, muitas pessoas criticaram o Giovani. Está aí, hein? Eu estou falando isso aqui há muito tempo. Você falou isso aqui mesmo. Desde o jogo contra o Curitiba, o Goiás perdeu, o que eu disse? Entendeu? Só referindo isso aí. A menina, a colega falou que falhou, agenou. Falhou não. Ele falhou porque ele estava adiantado. Muito adiantado. Mas o chute do Caíque foi totalmente fora do alcance dele. Foi. Mas voltando aqui, eu estou falando desde a partida contra o Curitiba. Ele perdeu para o Curitiba, mas em seguida venceu e não ganhou, e não perdeu mais. Venceu o CSA. O Goiás passa, desde aquela data, passa a ser candidato, assim, fortíssimo à conquista do título. Eu acredito. Para ser campeão? Não, para subir, para ser campeão. Para ser campeão. Para ser campeão. Anota aí. Frieza lá. Coloca lá. Como é que é? Repete. Sábado, agora, o Goiás, sexta-feira o Goiás, vai a menina se enfrentar o Boa. Boa. E eu penso que vai vencer. Se ganhar. O Fortaleza vai lá em Criciúma, no Heriberto Hilson, enfrentar o Criciúma. Não vai vencer. Se a minha teoria acontecer na prática, já cai para dois pontos a diferença. Aí o Goiás, você acha que o Criciúma pode ser campeão ainda. Vai disputar título. Tá certo. Vai disputar título. Daqui a pouco, muito mais sobre a Série B do campeonato.